A Polícia Civil do Distrito Federal apura sete crimes envolvendo Lázaro Barbosa. O que mais chamou a atenção dos investigadores nos casos foi a audácia do homem que, por 20 dias, foi o mais procurado do Brasil. Sete crimes são investigados pela Polícia Civil do Distrito Federal envolvendo o assassino Lázaro Barbosa. Um dos principais casos é o quádruplo homicídio da família Vidal. Além de roubo, os investigadores também querem saber se Lázaro, de fato, estuprou Cleonice Marques, de 43 anos. O que a gente tem é que foi colhido material genético, espermatozoide, e que esse material está sendo confrontado com o padrão do Lázaro, que nós já tínhamos, e do marido da senhora Cleonice, que também faleceu, que foi colhido também no IML. Então, vai haver o confronto desse material, desse vestígio, e aí vai indicar se houver o confronto positivo dos padrões do Lázaro, está configurado estupro. Se foi só o do marido, que pode ter tido relação antes desse fato, então isso tudo opera-se na explosão. O homem que foi procurado por 20 dias pela força-tarefa montada na região de Cocalzinho de Goiás, tinha uma maneira particular de agir. Ele me chamou mais a atenção, foi a audácia dele, ele foi realmente muito audacioso e destemido. Então, de fato, se você verificar também, circulou uma imagem dele praticando um roubo em Águas Lindas, lá no estado de Goiás, e que ele rende de 12 pessoas, aproximadamente, na residência, sozinho. Então, isso indica o quê? Que ele realmente não tinha medo, ele era destemido. A polícia do Distrito Federal também tem como uma das linhas de investigação a possibilidade de um esquema criminoso envolvendo comércio de propriedades da região. O que eu posso afirmar é que nenhuma hipótese era descartada, nenhuma linha e tudo vai ser checado.